Olá, pessoal, boa tarde, pois muito bem. Então, a bandalheira continua, gente. Acho que ninguém percebeu ainda, né, mas a bandalheira continua. É interessante como esse povo continua desenvolvendo a sua capacidade de fazer porcaria. A Glaise Hoffman, numa choradeira interminável, fica dizendo ao mundo, né, ao mundo porque hoje, como tem internet e tudo que você fala, acaba atingindo outros lugares. Então, ela diz que quem tá destruindo o Brasil é a Operação Lava Jato. O Lula é a mesma cantilena. O Lula não se tocou ainda, que aonde ele vai, minha gente, ele só consegue arrebanhar vaias. O povo, realmente, o povo que pensa, tem uma meia dúzia de Zé Mané que não pensa um palmo adiante do nariz. Tem os tiririca da vida que vai lá dizer que tá renunciando porque não aguenta as maracutaias do poder e etc. Primeiro, ele viu maracutaias lá, não denunciou por quê? Se não denunciou, prevaricou. Se prevaricou, deveria estar respondendo o processo. Quer dizer, ele não percebeu ainda o grau daquilo que ele está dizendo. O que ele está dizendo é muito sério. Realmente há? Eu sei que há, todo mundo sabe. Agora, ele tendo vivido naquele meio ali, ele sabe de coisas que ele poderia contribuir para a melhoria do nosso país. Agora, detalhe, depois que ele renuncia, aí ele ainda vai dar uma entrevista, e aí ele cheio de polidez, né, como um homem assim muito sábio, ele mostra que ele é muito sério, muito ético e tal. Gente, ele está prevaricando. E ele ainda diz pra todo mundo que ele votaria no Lula. Então nós estamos vendo quem é que tá por trás, inclusive da renúncia do analfabeto. E sabe por que que tem gente por trás da renúncia do indivíduo? Apenas porque o primeiro suplente dele, por acaso, é o senhor José Genuíno. Sabe? Então prestem atenção, porque vocês estão sendo lesados. Vocês estão sendo enganados. Novamente. E agora com um discurso bonitinho. É como aquela velha história. Oh, que grande porcaria o Temer está fazendo à nação. É verdade. É verdade. O Temer está destruindo mais ainda o nosso país. Agora, o detalhe. Quem está com essa cantilena? A maior parte é gente da esquerda. Foi gente que votou no Temer quando votou na Dilma. Eu não estou dizendo que a Dilma foi eleita pelos votos que ela conquistou. Não, não estou dizendo. Eu não engoli isso ainda. A Dilma foi eleita pelas urnas fraudadas, compradas. Urnas da Smartmatic. Então, não tem papo. Para mim, Dilma nunca foi eleita por absolutamente ninguém. Muito embora tenha uma caterva que tenha votado nela. Chamo de caterva embora, isso possa até te ofender. Porque muitas vezes você mesma pode ter votado na Dilma. Agora, eu estou querendo dizer o seguinte. Em primeiro lugar, pessoas que pensam. Não votariam na Dilma por quê? Porque a Dilma é mentirosa. Ninguém elegeria uma mentirosa para administrar o caixa de seu estabelecimento comercial. Ninguém. Ninguém em sã consciência contrataria uma mulher que faliu uma empresa de 1,99 para administrar um estabelecimento comercial. Como é que elegem ela para presidente da república? Então, a maior parte que votou de fato na Dilma não foram os 51 milhões de analfabetos que estão querendo colocar no Brasil, não. Não foi. Teve muita gente que votou? Teve. Talvez você tenha sido um. Claro. Ah, mas aí o que eu vou fazer? Meu filho, errar é humano. Que Deus te abençoe, que você nunca mais repita esse erro. Presta atenção da próxima vez. Eu, graças a Deus, nunca votei na Dilma, nunca votei no Lula. Agora, vou ser franco com você. Um belo dia, há muitos anos atrás, eu disse que o Eduardo Suplicy era o melhor que tinha para a presidência da república. Há muitos anos atrás, graças a Deus, e caiu a ficha. E eu vi que aquilo ali só serve para botar a cueca por fora da calça. Porque ele não serve para absolutamente mais nada. A não ser para encantar lá um pessoal, porque ele, aos 80 anos, ainda sabe cantar blowing do wind. É a única coisa que ele sabe. Ele não sabe mais nada. Ele não faz nada que preste. Vasta ver os filhos do traste. Ele colocou um tal de supla no mundo, que até hoje nós estamos vendo o que ele conseguiu fazer com a cabeça daquela criança. Porque um dia aquele porcaria foi criança. Hoje é um adulto, hoje merecia apanhar de cinto no meio da rua. Mas um dia foi criança. E quando foi criança, teve por pai, Eduardo Suplicy. E por mãe, aquela coisa horrorosa da Marta. A Marta que é responsável por grande parte de toda a porcaria que vem acontecendo no nosso Brasil nos últimos 30, 40 anos. Porque aquela sexóloga, o problema dela é esse mesmo, é sexo. Mas não para estudo. É sexo porque o negócio dela é cama. E ninguém percebeu ainda. Aquela mulher não vale o feijão que come. O Eduardo Suplicy não vale o feijão que come. A raça do PT é tudo bandido, tudo safado, tudo sem vergonha. É tudo vagabundo. Agora vem esse palhaço querer posar de bonitinho. Querer contar história no povo e do do povo. E a grande maioria do povo divulgando aquilo como se fosse uma maravilha. Falar palavras bonitas. O próprio analfabeto falou ali, no discurso dele, que ele poderia falar palavras bonitas porque ele é ator. É verdade. E aliás, é um bom ator até. Ele é um analfabeto, mas ele até é bom ator. Ele é um bom ator porque ele facilmente te leva aquilo que você quer ouvir. Ele é. Ele tem o timing. Realmente, ele tem timing. Ele é um bom. Ele é um bom palhaço. O primeiro suplente dele, volto a afirmar, é o José Genuíno. O que tem a ver isso? A calça com as cuecas. Tem a ver que o José Genuíno deve assumir para cumprir o papel da agenda do Foro de São Paulo, minha gente. O palhaço, coitadinho, pobrezinho, que renuncia, ele renuncia aposentado, minha gente. Ele renuncia aposentado com os vencimentos dele. Ele continua recebendo aqueles vencimentos que ele recebe do Estado. Para aqueles que votaram naquela coisa horrorosa, quando ele saiu candidato, né? Porque pior que tá, não fica votando tiririca. Era esse o mote dele, né? De campanha. E muita gente foi e votou nele como um voto de... Era um voto de protesto. Assim como votaram no Jacaré não sei o quê, no Gorila não sei o qual. E assim foram vários tempos, muita gente votando em voto de protesto. Teve muita gente que votou no Apedeuta em voto de protesto. Tá aí a porcaria que foi feita. Tá aí a encrenca que arrumaram. O cara conseguiu destruir o Brasil. O que Fernando Henrique não fez. O que José Sarney não conseguiu fazer. O que Collor não conseguiu fazer. Lula e Dilma fizeram em 12 anos. E eles destruíram, de fato, o país. Olha a quantidade de dinheiro, minha gente, que tá aparecendo no mundo, no Brasil inteiro. Em apartamentos e casas e etc. Muita gente há de me perguntar. Sim, mas peraí, o que tem uma coisa a ver com outra? Apareceu 51 milhões num apartamento em Salvador. Ainda ontem ou anteontem, apareceu lá em Santa Catarina, não sei quantos milhões, na casa de não sei quem. Depois num outro determinado lugar aí, eu não lembro mais o nome das cidades. É tanta porcaria que você acaba não gravando. Apareceu mais não sei quantos milhões da casa de um outro. Tudo gente ligada ali, direta ou indiretamente, a sindicato. Aparece mais não sei quantos milhões. Um milhão, um milhão e pouco, uma coisa assim. Lógico, perto de 51 milhões, um milhão é dinheiro de cafezinho, minha gente. Só que tem um detalhe. Isso é importante para a esquerda. Eles precisam de dinheiro vivo para as maracutaias que eles estão aprontando. Eles precisam de dinheiro vivo para a compra de armas. Eles precisam de dinheiro vivo para a compra de munição. Eles precisam de dinheiro vivo para a compra de drogas. Porque eles só conseguem manter aquela corja de vagabundo do MST e etc. à custa de muita droga, de maconha, de cocaína, de mulher. Porque a prostituição está ali enfranhada. Então, entenda, gente. Eles precisam de dinheiro vivo. E esse dinheiro está aí. De repente, está do lado da tua casa, tem uma casa que você nem imagina, e ali tem malas de dinheiros. E a hora que você se tocar, você vai dizer, nossa, é verdade. O que o Eli falou estava certo. É verdade. Está cheio de casa com dinheiro. Cheio de apartamento com dinheiro. Está cheio de Zé Mané com anéis de 300 mil euros. Está cheio por aí. E sabe por quê? Não é porque o cara ganhou, como ele disse, que a mulher dele ganhou do Cavendish um anel de 300 mil euros. Não. Aquilo ali era dinheiro vivo. Acontece que com o anel no dedo, ela viaja daqui à Áustria sem o menor problema. Agora, quero ver ela carregar uma mala com 300 mil euros. Não carrega. Mas o anel no dedo, ela chegou na Áustria. Se viu apertado, ela consegue fazer dinheiro. Porque o anel tem certificados que comprovam a sua idoneidade, a sua veracidade, a sua originalidade. E, consequentemente, ela pode conseguir fazer dinheiro em qualquer lugar do mundo com aquele anel. Foi esse o objetivo do Cabral, ao aceitar aquela porcaria daquele anel. E não é só anel, não. É anel, é caneta, é relógio, é carro, é não sei o quê. Agora, claro, carro, apartamento, casa. Isso são bens que não são tão tranquilos. Não dá pra você, por exemplo, transportar. Então, o que eles preferem? É coisa de fácil transporte. E os dinheiros estão espalhados pelo Brasil inteiro e até pelo exterior. Por quê? Porque no momento que eles necessitarem, eles levantam isso pra pagar advogado, por exemplo. Vocês acham que tá custando quanto a banca de advogados que cuida do traste, do apedelta, que você tá pagando? Tá? E tá saindo da onde? Dinheiro que ele já desviou da Petrobras, do BNDES, da Vale do Rio Doce, etc, 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 etc. E muita água ainda vai rolar. Além disso, para aqueles que ainda estão preocupados, por que os militares se vão assumir ou não assumiram ainda? Eu digo, eles não assumiram ainda, minha gente. Primeiro, pra poupar a população da quantidade de mortes que vai acontecer de um momento pra outro, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque eles não podem simplesmente agir. Porque existe uma Constituição que eles seguem à risca. E essa Constituição proíbe a ação militar sem que seja reterida pelo mandatário supremo da nação, o presidente da república, ou mesmo a presidente do STF. Nenhum dos dois vai pedir, porque ambos serão presos. Tá? Então eles não pedem. E além disso, além desses dois fatores, ainda tem mais o fato de que os militares não assumiram efetivamente e definitivamente ainda, porque muita coisa ainda tem que aparecer para que a população saiba, para a população sabendo dos fatos, poder respaldar a atividade da intervenção militar. Porque sem o devido respaldo, eles correm o risco muito sério de fazer uma intervenção e ter que devolver o poder aos inimigos. E se eles fizerem isso, tiverem que devolver o poder aos inimigos, eles terão que enfrentar a corte marcial. A corte marcial, que é a mesma que seu Lula vai ter que enfrentar, seu Temer vai ter que enfrentar, Dona Carmen Lúcia vai ter que enfrentar, seu Tiririca vai ter que enfrentar, pode ter certeza, não é porque se aposentou que ele vai escapar, seu José Genuíno vai ter que enfrentar, José Dirceu e toda a caterva. Inclusive, oro para que isso também aconteça, inclusive o senhor Fernando Henrique Cardoso, que na minha opinião é um dos principais responsáveis. Apesar da idade do infeliz, aquilo já está mais para peça de museu do que para um ser humano vivo. Mas de qualquer forma, ele tem responsabilidade em tudo o que está acontecendo. Não vamos pensar que todos os males do mundo são o Lula. Não, não são o Lula. O Lula, sem toda essa caterva em volta, não seria ninguém. O Lula, sem essa caterva em volta, continuaria sendo um pinguço de boteco. Acontece que ele chegou a esse patamar porque ele teve toda uma cobertura de pessoas à sua volta. Lembrem-se, na década de 80, 90, ele andava no carro da Polícia Federal, aliás, não era a Polícia Federal, que o Romeu Tuma era delegado, e ele andava dedurando todo mundo com a cobertura da própria polícia. Na verdade, naquela época, já deveriam ter parado esse sujeitinho. Assim como os militares, lá em 64, 77, enfim, naquele período todo, quando eles mandavam aquela corja embora do Brasil, não deveria ter mandado embora do Brasil, não, gente. Ou mandava, sim, mas num caixão bem lacrado. Porque voltaram tudo e estão hoje aí aprontando. Zé Dirceu foi e voltou, Dilma foi e voltou, Caetano foi e voltou, Chico foi e voltou. Estão hoje posando aí de bom menino. Estão hoje querendo ensinar você a cuidar do teu filho. Um grande abraço. Pense nisso. Peço, por favor, ajudem a divulgar esses vídeos. Ajudem a divulgar esse canal. Me ajudem. Preciso da ajuda. Me ajudem a poder manter esses vídeos no ar. Um grande abraço. Fique em paz.